Cara, eu tinha te feito essa pergunta, porque eu queria saber se em algum momento tu entrou em movimentos sociais quando tu era jovem. Eu entrei. Por ter sofrido o racismo da tua vida. Entrei, cara. Eu comecei militando no PSTU. Ah. Caralho. O primeiro contato que eu tive com a política foi numa reunião do PSTU. Eu e toda a militância nacional do PSTU, ou seja, umas 12 pessoas dentro de uma mesma sala. A gente tá fazendo uma aqui. Exatamente. Aqui a gente já tinha o PSTU. É sacanagem que o Gustavo Machado que veio do PSTU, ele vem aqui esses dias. Só pra ele não achar que eu tô zoando ele. O cara é muito legal, o cara é muito legal. Mas ele existe o PSTU? Existe, existe. É? O cara veio esse dia, pô. Ah, que loucura, cara. Mas e aí, como é que foi lá o... E daí... E lá a gente tava dizendo como é que a gente ia fazer a resolução socialista no país, né? Uma conversa sobre produtiva que a gente poderia... E na minha cabeça eu tava... Hoje foi sexta a reunião. Ou seja, até quinta que vem provavelmente a gente já tem um esboço de como botar isso em prática, né? Mas o que te atraiu na... O fato é se falarem negros e falarem racismo. Quantos anos tu tinha nessa época? Ah, cara, eu tinha uns... Eu comecei na política muito cedo, cara. A gostar de política, né? Porque como... É uma piadinha politicamente incorreta, né? Mas que eu sempre gosto de fazer. Porque negrão tem poucas opções na vida, né? Então a gente tem a opção de ser jogador de futebol. Eu nunca fui bom em futebol. Opção de ser loçambista. A minha avó também não é das melhores. E daí, pô, vou ter que arranjar outra coisa pra mim. Fui pra política. Comecei a gostar da política, né? E... Por culpa da minha avó. Ou o mérito dela também. E... Porque ela era envolvida em política? Não, cara. A minha mãe sempre foi muito superprotetora comigo. E quem me cuidava por grande parte da minha vida foi a minha avó. Então a minha avó... Minha mãe sempre falava assim... Eu chegava em casa e minha mãe fazia, tipo assim... Uma revista em mim, assim... Ah, deixa eu ver se não tá acontecendo nada com ele. Não tem nenhum problema aqui. Não tá machucado aqui. Ah, mãe, o que que tu fez com o meu filho, etc? Não abriu a cabeça. E daí... A minha avó falava... Não, fica parado aí. Não vai brincar. Não vai fazer nada. Porque se tu te machucar, tua mãe vai... Vai encher o meu saco. Daí a minha avó fica me obrigando a assistir o horário político. Na desculpa dela. Que escolhe um candidato pra vovó. Eu lembro que uma pessoa chegou hoje. Ela falou... Ah, senta aí. Escolhe um candidato pra vovó. Depois que tu escolheu um candidato pra vovó, tu desce. E tu brinca com teus amiguinhos. Só que tu te lembra como é que o horário político era... Dez anos atrás, né? Era um filme. Durava duas horas. Então, obviamente, quando eu ia brincar com meus amiguinhos, já não tinha mais nada. Só que daí, cara, eu fui pegando o gosto da coisa. Fui gostando. E a partir daí, eu... Nunca mais saí. Mas o teu primeiro envolvimento foi com o PSTU. PSTU. Eram os caras que entravam em sala e ficavam... Copitando jovens em porta de colégio. Né? E, obviamente, cara, eles viam um cara negro. Cara... Pra eles brilhava o olho, assim, né? Tipo, ali tá. Ele é dos nossos. Ele chegava, abraçava. Pô. Então, cara, tu não tem como competir. Se tu é um cara de direita, e tu não vai nesses espaços, e um cara... Cara, desculpa a expressão. Mas a esquerda parece que eles têm um tesão sexual nos negros, cara. É um tesão quase sexual. É uma fixação bizarra. Uma fixação bizarra. Eu notava isso nos meus antigos professores. Depois que eu amadureci, eu notei isso nos meus antigos professores, etc. Porque eu sempre fui um cara muito inteligente. Diga-se passagem, com toda a humildade do mundo. E sempre tive um bom desempenho escolar. E como isso era raro entre os alunos negros, né? Os meus professores, eles tinham uma paixão muito grande, assim, por mim. De investir muito em mim. De acreditar muito em mim. E eu sempre achava isso. Pô, legal, assim. Só que muitas vezes eu tinha colegas que eram relativamente mais inteligentes do que eu. Né? Só que eu tinha mais prestígio. E daí eu notei que... A forma como eles me tratavam... Era esse tesão, entendeu? A ideia de... Ah, tem um negro aqui inteligente. Ele sabe, nossa, que legal. Tem um deles que conseguiu, sabe? Vencer na vida. Um deles, sabe? Ai, deixa eu tocar. Sabe, cara? É quase um negócio de... Ele tem exposição, né? Exposição de trabalho. O Jota apresenta. Sabe? Daí tipo, nossa, olha como nós temos um negro inteligente aqui. Sabe? Então, cara, é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. Porque, a princípio, tu te sente abraçado por aquilo. Mas depois tu passa a notar que aquilo é... É uma coisa bizarra. É uma coisa meio assustadora. Eu me sentia meio que encorra. Assim, sabe? Como ele é forte, sabe? E... E foi isso, assim, cara. Com o passar do tempo, esses jovens de esquerda, desses movimentos de extrema esquerda, ficavam rundeando ali os colégios. E, pá, gostaram de mim. Ah, vem pra cá. E aí tu começou a se envolver em política de esquerda. Política de esquerda. E por quanto tempo tu ficou? Cara, acho que uns... Três anos. Três anos, quatro anos. Ativamente. É que, assim... É que aí que tá. Eu sempre tive conflitos muito grandes com a esquerda. Porque, como eu te falei, sempre fui um cara politicamente incorreto. Eu sempre fui um cara contra a legalização das drogas. Que é uma pauta muito... Agora, tu imagina ser jovem e negro de esquerda contra a legalização das drogas. Então, a movilha é branca. Dentro do seu ambiente, né? Sim. E... Tinha mais uma também, cara. Eram as drogas que eu era contra, o politicamente incorreto. E ainda um pouquinho eu lembro do outro. Aborto, não? Oi? Não, não era aborto. Tinha outra pauta que eu era muito contra. Ah, a questão da família. A questão da família. Que a esquerda tinha uma ideia de desconstrução do ideário da família. E eu dizia... Não, só pra quem... Tá, mas o que é isso? Daí começava... Ah, não. Falei com que as pessoas sejam aceitas. Independência da sexualidade. Não, beleza. Não, e fazer com que as pessoas possam ter... Os jovens possam ter mais autonomia dentro do lar e ter outras influências externas que permitam com que participe da formação deles. E não, só pra quem... Tem uma grande diferença entre você dizer que um pai deve aceitar um filho homossexual e você dizer que a família deixa de ser algo importante pra sociedade. E eu tive uma briga ferrenha com eles em torno disso. E daí... Não, cara, eu não sou disso aqui. Não tem como. Então, ainda que eu fosse um cara identificado com a esquerda, eu sempre tive ideais mais pra direita. Considerados mais à direita. Não, cara, eu sou da... Não, cara, eu sou da... Tchau, tchau.